Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Bebe, já já tô em casa pra nós assistir na noite Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê vem junto Bebe, já já tô em casa e nós tá assistindo o Naruto Que se cai a grana vem, mas eu nunca me mudo Eu não quero te perder, mas esse jogo é sujo Foram uns 500 mil, eu não falo do beito Bebe toda essa grana tem deixado eles muito puto Outra vida, outra vibe, outra wave, outro mundo Ela é viciada em sexo e não fala em outro assunto Ela fala em outra língua, do nada virou gringa Não sei se é loucura, não sei se é uma brisa Não sei se é uma brisa, mas sei que cê me inspira Nunca me sinto baixo quando você tá por cima Me sinto lá no alto, enquanto você quica com o trip No meu ouvido, ela perde o leuzinho Ela fala um bank, não quero o lean Não quero o purple, quero o cream Essa vibe boa, nunca pra baixo Beat vem comigo Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show, e eu sei que cê quer vir junto Bebe, já, já tô em casa pra nós assistir Naruto Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius, pra ficar longe de tudo Que amanhã tem show, e eu sei que cê vem junto Bebe, já, já tô em casa e nós tá assistindo Naruto 4 e 15 na cidade cinza Chave, gelo seco quando neva Nenhuma dessas drogas me faz sentir Tão alto quanto você me leva Sinto que Nível de seretone não eleva Bem mais Do que esses copos e copos e copos Pois bem mais de mim em cada rima Com isso pus zeros no extrato Eu sinto que ainda posso mudar vidas Mas também sinto que eu tô farto Amor Essa noite vamos ficar no quarto Eu cansei De todas essas pessoas do lado Gasto dez mil numa noite sem nem pensar Eu não quero mais nem pensar Se esse futuro vazio é o que resta Eu me acabo nessa noite, amor, vamos lá Ando sem rumo nas ruas de casa E na minha cabeça, mas vamos lá Antes de ir eu te ligo e te faço um convite Bebe, eu te faço um convite pra vim aqui pro meu mundo Pra nós usar umas piu, pra ficar longe de tudo É que amanhã tem show e eu sei que cê quer vir junto Bebe, já, já tô em casa pra nós assistir Naruto Bebe, eu te faço um convite pra vim aqui pro meu mundo Pra nós usar umas piu, pra ficar longe de tudo É que amanhã tem show e eu sei que você vem junto Bebe, já, já tô em casa e nós tá assistindo Naruto Bebe, já tô em casa e eu sei que você vem junto E aí, eu te faço um convite para vim aqui pro meu mundo Tchau! 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 E aí